Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo McCoy e eu te ajudo a falar francês de uma maneira diferente e divertida através da música. E se essa é a primeira vez que você está assistindo a um vídeo do canal, se sinta abraçado, se sinta abraçada. E eu não poderia deixar de convidar você para se inscrever aqui no canal. Então já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo de francês com música. E eu também não poderia deixar de mandar um abraço para os meus queridos amigos e amigas que já me acompanham há algum tempo. Então sem mais delongas, a canção que nós vamos ver hoje é Voyage Voyage. Essa canção fez muito sucesso aí em meados dos anos 80, 90. Tenho certeza que você já ouviu essa canção, porque talvez essa é a canção francesa mais conhecida no Brasil. Então como é que vai funcionar o nosso vídeo? Primeiramente eu vou cantar uma estrofe. Depois eu vou explicar o significado dessa estrofe. Em terceiro lugar, nós vamos pronunciar bem devagar as frases e palavras dessa estrofe. E por último, nós vamos cantar bem devagar essa estrofe. E não se preocupe se você não é cantor, se você não é cantora profissional, porque eu também não sou. Mas hoje você vai sair daqui cantando, sabendo cantar essa canção Voyage Voyage. Voyage Voyage A primeira frase da nossa estrofe fala assim Au-dessus des vieux volcans, que significa acima dos velhos vulcões. Muita atenção a essa primeira palavra, au-dessus, logo mais a gente vai treinar a pronúncia. Au-dessus que significa acima. Se você falar au-dessus, significa abaixo ou debaixo. Mas aqui é au-dessus, com biquinho. Des vieux volcans, vieux, velhos, volcans, vulcões. Glisse des ailes, sur le tapis du vent, significa deslizam asas sob o tapete do vento. Essa primeira palavra, glisse, ela está no plural, que vem do verbo glisser, que significa deslizar, escorregar. Des ailes, asas, sous, sob, mais precisamente, debaixo. Tapis, então, le tapis, o tapete du vent, do vento. Voyage, voyage, eternement. Então, viaje, viaje, eternamente. E aqui, essa palavra voyage, está na forma imperativa. Viaje, viaje, eternamente. Voyage, voyage, eternement. De nuage au marécage, então, de nuvens em pântanos. Então, marécage significa pântanos. De vent d'Espagne, un pluie d'équateur, de vento da Espanha, em chuva do Equador. Voyage, voyage, viaje, viaje. Voy dans les hauteurs. Então, voe nas alturas. E aqui, a gente não pode fazer a ligação, por exemplo, les hauteurs. A gente não pode. A gente fala les hauteurs. Vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales. Então, aqui, a gente já viu essa palavra, au-dessus, muito importante, acima das capitais. Des idées fatales. Des idées fatales. Ideias fatais. Regarde l'océan. Regarde l'océan. Olhe para o oceano ou olhe o oceano. Então, essa aqui é a nossa primeira estrofe. E agora, a gente vai pronunciar bem devagar as palavras e frases, para que você possa entender até mesmo as ligações. Au-dessus des vieux volcans. Muito rápido? Repete comigo. Vamos lá. Au-dessus. Au, normal. De. Biquinho. Su, biquinho. Au-dessus des, normal. Vieux. Vieux. Você parte para o biquinho. Vieux. Volcã. Mais uma vez. Au-dessus des vieux volcãs. Ótimo. Très bien. Glisse, glisse des ailes. Olha a ligação aqui. Des ailes. Su, o normal. Su, le tapis. Le, tapis. Du, biquinho. Du vent. Frase inteira agora. Glisse des ailes. Su, le tapis. Du vent. É isso aí. Voyage, voyage, éternellement. Vamos falar um pouco sobre essa palavra, voyage. A gente não fala voyage. A gente fala voyage. Voyage. Ok? Voyage. Éternellement. Éternellement. Deu nuage en marécage. Deu nuage en marécage. Deu vent d'Espagne en pluie d'équateur. Deu vent d'Espagne en pluie d'équateur. Muito bem. Voyage, voyage. Mais uma vez. Como é que a gente pronuncia? Voyage. Parece que você dá uma volta no mundo. Voyage. Voyage, voyage. Vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales. Au-dessus des capitales. Repete. Au-dessus des capitales. Au-dessus des capitales. Des idées fatales. Des idées fatales. Regarde l'océan. Muito bom. Agora, o que a gente vai fazer? Como prometido, a gente vai cantar bem devagar. Então, esse é o momento para você treinar. E se você tiver dúvida com relação à pronúncia de alguma palavra, volta um pouquinho, corrija a sua pronúncia e volta para esse momento, onde a gente vai cantar bem devagar essa estrofe. Au-dessus des vieux volcans. Glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage. Éternellement. Muito bem. Três bem. De nuages en marécage. De vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage. Vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales. Des idées fatales. Regarde l'océan. Muito bem. Gostei. Continue assim, porque agora a gente vai cantar o refrão. Eu acho que essa parte você conhece. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit e le jour. Voyage. Dans l'espace inútil de l'amour. Voyage, voyage. Sur l'eau sacrée d'un flamandien. Voyage. E jamais ne reviens. Então, esse aqui foi o nosso refrão. E a primeira linha fala assim. Voyage, voyage. A gente já viu. Está na forma imperativa, que significa viage, viage. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Mais longe do que a noite e o dia. Voyage, voyage. Dans l'espace inútil de l'amour. No espaço incrível do amor. Ou então, no espaço extraordinário do amor. Voyage, voyage. Viaje, viaje. Sur l'eau sacrée d'un flamandien. Então, sobre a água sagrada de um rio indiano. Então, l'eau sacrée, água sagrada. Flamandien. Indien, indiano. Voyage et jamais ne reviens. Voyage et jamais ne reviens. Então, viaje e nunca volte. Ou, viaje e jamais volte. Esse é o nosso refrão. Então, agora nós vamos falar bem devagar as palavras do refrão. Voyage, voyage. Tenho certeza que você já aprendeu. Voyage, voyage. Voyage, dê essa volta aí. Plus loin que la nuit et le jour. Plus loin. Repete comigo, vai. Plus loin que la nuit et le jour. Repete agora a frase completa. Plus loin que la nuit et le jour. Muito bem. Esse plus, a gente não pode pronunciar o S. Por exemplo, plus loin. Está errado. Porque loin é um adverbio. Então, a gente fala plus loin. Certo? Voyage, viaje. Dans l'espace. Inuit de l'amour. Sur l'eau sacrée. Muita atenção aí. O sur, biquinho, tá? Sur l'eau sacrée. Dans le fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens. Muito bem. Agora nós vamos cantar bem devagar esse refrão. Canta comigo. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace. Inuit de l'amour. Voyage, voyage. Sur l'eau sacrée. D'un fleuve indien. Voyage. Et jamais ne reviens. E aí, tá gostando do vídeo? Escreve pra mim aí nos comentários. Deixa teu like. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, se inscreve porque você não vai perder nenhum vídeo. E também dessa forma você vai estar ajudando o meu trabalho. Meu sonho aí é chegar nos 100 mil inscritos. Será que eu consigo? E isso somente com a sua ajuda, porque quando você curte, você comenta, você se inscreve no canal, você tá me ajudando, porque o YouTube vai entender que é um vídeo relevante. E aí ele passa a distribuir, ele passa a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também querem aprender francês. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Essa aqui foi a nossa última estrofe. A primeira frase fala assim. Sur le ganj ou l'amazone. Essa palavrinha ganj é um rio na Índia. E l'amazone está se referindo ao nosso rio Amazonas. Então, no ganj ou no Amazonas, cheleblac, chelecic, chelejona, significa entre os negros, entre os psiquistas, entre os amarelos. Ou a gente pode falar nos negros, nos psiquistas, nos amarelos. Essa palavrinha psiquistas é uma religião indiana. No que se refere a essa palavrinha che, quando a gente tá aprendendo francês, a gente tem em mente que ela é utilizada pra falar, por exemplo, na casa de. Che moi, na minha casa. Che toi, na tua casa. Che nous, na nossa casa. Enfim, na casa de. Ou então, quando você utiliza o nome de algum profissional, o nome de pessoa. Por exemplo, eu vou ao cabeleireiro. Je vais chez le coiffeur. Então, você fala chez le coiffeur, que no caso é o profissional. Eu vou ao médico. Je vais chez le médecin. Então, você utiliza também esse che. Quando a gente quer falar de um grupo ou de uma comunidade, a gente também utiliza esse che, como foi o caso dessa canção. Che le black, che le sick, che le jaune. Existem também outros contextos que nós podemos utilizar o che. Mas a gente não vai falar disso agora. Voyage, voyage. Dans tout le royaume. E aqui, ó. Dans tout le royaume. É a mesma coisa do voyage, voyage. Como tem o y, o y, a gente dá essa volta. Royaume. Royaume. Sur le dun du Sahara. Nas dunas du Sahara. Des iles fige au Fujima. Então, das ilhas fige. Ao monte, fuge. Voyage, voyage. Viaje, viaje. Ne t'arrête pas. Não pare. Au dessus des barbelés. Au dessus. A gente já viu essa palavra. Acima dos arames farpados. Au dessus des barbelés. Des coeurs bombardés. Dos corações bombardeados. Regarde l'ocean. Olhe para o oceano. Ou olhe o oceano. Regarde l'ocean. Então, essa foi a tradução da nossa última estrofe. E ao analisar o contexto dessa canção, em cada linha, a cantora parece que está querendo fazer uma determinada crítica. E que crítica seria essa? No meu ponto de vista, seria uma crítica relacionada às barreiras físicas e emocionais que impedem as pessoas de ter uma liberdade e conexão entre as outras. Tanto que a última frase dessa estrofe, ela fala Regarde l'ocean. Que é como se fosse um convite para a gente contemplar a vastidão e a beleza do mundo. Mas, enfim, vamos agora pronunciar as palavras e frases dessa estrofe. Sur le gange ou l'Amazone. Vamos falar completa a frase? Sur le gange ou l'Amazone. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Muito bem. Voyage, voyage dans tout le royaume. Dans tout le royaume. Dans tout le royaume. Royaume. Muito bem. Royaume. Sur les dunes. Sur les dunes. Repete. Sur les dunes. Du Sahara. Du Sahara. Des îles Fiji. Des îles Fiji. Au Fujiam-ma. Au Fujiam-ma. E aqui a gente não fala Fujiam-ma. Com biquinho, tá? A gente fala Fujiam-ma. Voyage, voyage. Ne t'arrette pas. Ne t'arrette pas. Au-dessus de barbelé. Lembrando que você não pode falar au-dessus. Não é U no final. É U. Au-dessus. São dois biquinhos. O U e o U. Au-dessus des barbelés. Au-dessus des barbelés. Des cœurs. Des cœurs. Des cœurs. Bombardés. Bombardés. Des cœurs. Bombardés. Regarde. Regarde. L'océan. Regarde. L'océan. Você está ficando cada vez melhor, hein? Agora nós vamos cantar bem devagar essa estrofe. Mas canta mesmo para poder a gente treinar. Sur le ganjou l'amazone. Chez les blacks, chez les six, chez les jaunes. Voyage, voyage. Dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara. Des îles Fiji ou Fujiyama. Voyage, voyage. Ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés. Des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Apenas uma coisinha que eu esqueci. Muita atenção quando você for falar chez les jaunes. A gente fala com o som de O. Se você falar jeune, jeune, com o biquinho, você está falando jovem. Se você falar jeune, mais fechado, um som mais fechado, a gente fala amarelo. Jeune, amarelo. Jeune, jovem. Então agora nós vamos cantar a canção completa na velocidade normal. E eu estou muito feliz porque você ficou comigo até o final do vídeo. Então continue cantando comigo. Voyage, voyage. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, devant d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, 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 voyage. Au-dessus des capitales, des idées fatales, regarde l'océan. Voyage, 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 dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, 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 et jamais ne reviens. Sur les dunes du Sahara, voyage, 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 Combat ـ Tennessee. Sur as dunes do Sahara Des ilfijio, Fujiyama Voyage, voyage Não te deixe Não te deixe No top das barbelés Des coelhos bombardados Olhe o océano Voyage, voyage Plus loin que la nuit et le jour Voyage Dans l'espace inouï de l'amour Voyage, voyage Sur l'eau sacrée d'un flamandien Voyage Et jamais ne revient